Música Pró pessoal, amigos, foi mais um vídeo e eu sei que eu estou atrasado eu sei, porque já há muita gente meteu estas cenas, só que eu só vi hoje de manhã, então eu só consigo quer dizer eu vi ontem, agora é hoje porque hoje que eu estou a pôr, eu confundo muito nisso é o react aqui e eu ver o react do novo trailer aqui do Dragon Ball Super e... dizer um bocadinho do que eu acho que vai acontecer, não sei o que dar aqui umas hipóteses como eu gosto de fazer então, vá, bora lá que eu já estou a demorar muito tempo bora lá, vai vamos tá, mais alto, né Música 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 Mano, o gajo está a apetar de ativo Música Mano, posso que aquele era na versão do Buma Música 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 Não, acho que aquele era um eles Música E agora ali a Buma Música 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 então eu acho que aquele bebê é o Broly aquele que apareceu em Ultiman porque tinha assim uma cor mais variada e eu acho que eles deram esse toque para mostrar que é o Broly, vê se descobrem e ah, mas naquele Naná vou ouvir o Gelson ao cu aquele ali é a mão do Bardock por isso já sabemos que pelo menos a mão do Bardock já é canónica mas a mão já é não sabemos se o resto do corpo vai ser canónico ou não mas a mão dele já é canónica a Bulma estava numa zona vulcânica provavelmente deve ser o mesmo com o Frieza e o Broly óbvio, e ah mano e eu quero muito ver o Frieza a apanhar uma sorra para o Broly muito, muito mas metei o Frieza só, simplesmente para apanhar o que eu acredito que vai acontecer eu não sei muito bem, mas acho que o Paragos vai vir à terra para se vingar do Vegeta o Frieza vem à terra para apanhar as boas de cristal não sei porque ele não vai a Namek mas ele estava cá acho que é isso porque vimos lá as boas de cristal e a Bulma provavelmente também estava à procura das boas de cristal foi por isso que ela viu o Frieza e o Broly a lutarem então depois disso ela alertou o Sonoku e o Vegeta que foram para aquela zona de gelo que era onde eles estavam, acho que é mais ou menos assim e aí eu estou super ansioso super ansioso e eu acho que o Sonoku estava a comer gelatina acho que sim, acho que sim eu gosto de gelatina é, é bom então é isso mano este filme vai ser o filme que eu quero mais ver de sempre de sempre eu acho que nunca chegou a passar no cinema nunca chegou a passar no cinema se vocês curtem deixem o like inscrevam-se no canal até ver se bem não dá cagou a crescer tragam mais malta porque ah mano eu estou muito ansioso é essa cena que funciona vocês já sabem sigam-me no Instagram até o próximo vídeo props tchau